Gravando então o nosso pré-jogo com o técnico Rafael Guanais. Professor, primeiramente, boa tarde. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa partida do próximo domingo contra o Priciúma para a sequência do Novo Horizontino nessa Série B. Boa tarde. É fundamental, depois de que estamos passando por uma oscilação que é natural de um campeonato tão difícil, depois de ter iniciado muito bem esse processo de seis jogos com quatro vitórias, num momento que também já era um momento difícil no clube, na competição, e ter conseguido, nesses jogos contra adversários muito difíceis, e a gente ter ido lá e ter conseguido os resultados. E agora, passando por um momento de dificuldade ou de oscilação, é importante lembrar dos dois momentos. Entender que já houve coisa muito boa e agora é um momento que a gente precisa respirar e estar junto para ter uma boa sequência, ter um norte bem definido e entender que toda equipe a gente passa por um processo como esse, isso faz parte, na verdade, do processo. Então, estamos muito conscientes da importância, muito conscientes da importância desse jogo de voltar a vencer. Eu, mais do que ninguém, pela nossa cultura, sei muito bem como funciona isso. Então, estamos muito concentrados e muito empenhados no que é aquilo que a gente pode fazer, que é se preparar nesse curto espaço de tempo para fazer um bom jogo, para estudar bem a equipe deles, trabalhar bastante, eu digo principalmente em relação ao planejamento e etc., trabalhar bastante em busca de trazer a melhor estratégia e as melhores ferramentas para que a nossa equipe possa fazer um grande jogo e aí, se Deus quiser, estar numa manhã feliz para que a gente possa ser eficiente e dentro de casa conseguir os três pontos. Professor, em termos de evolução e correções para a equipe, visando essa partida, as últimas sessões de trabalho, qual será o enfoque principal? Hoje, particularmente, a gente recupera bem do jogo contra a Chapecoense, que no segundo tempo, especialmente, nós fizemos um grande jogo, tivemos à frente do placar por duas vezes. Temos que equilibrar a equipe, esse é o foco principal em relação a gols feitos e tomados, principalmente. Então, momentos chaves do jogo, início de tempos, após gols, não são sempre momentos que o nível de concentração oscila e a gente tem deixado um pouquinho a desejar nesse aspecto e tem nos custado, por exemplo, o jogo passado custou dois pontos importantes aí para nós. Então, hoje a gente já tem muito melhor desenhado qual é o campeonato que o Novo Horizontino disputa. Cada ponto que a gente consegue ganhar passa a ser de vital importância para que a gente possa, principalmente nessa primeira etapa, ficar livre de qualquer tipo de risco de rebaixamento e poder olhar para cima, para que a gente possa buscar sempre o lugar mais alto da tabela, mas muito consciente daquilo de qual é a nossa competição. Então, esses ajustes, é buscar que a equipe seja mais, seja equilibrada. Não vejo a equipe ficando, por exemplo, fragilizada ou vulnerável defensivamente, por exemplo. Então, os gols tomados não são necessariamente gols por aspectos coletivos, mas, de qualquer forma, a gente precisa buscar a solução para que esse equilíbrio aconteça. Para finalizar, professor, queria que falasse um jogo que é no domingo, dia dos pais, uma data especial, a gente mais uma vez atuando em casa, na importância de ter o torcedor ao lado para esse jogo aqui no Jorjão. É muito importante sempre que a gente pode contar com o apoio, principalmente. eu entendo a emoção, eu entendo o desejo de se vencer, e eu acredito que, mesmo respeitando o torcedor, se pudesse medir, não acredito que seria maior que o meu desejo de vencer, por exemplo. Então, é importante a gente, principalmente os jogadores, eles se sentirem abraçados, terem esse apoio, para que eles possam tomar boas decisões, procurar que o externo, se ele for influenciar, ele influenciar de uma forma positiva. Então, os momentos bons do jogo, a gente sabe que o torcedor vai estar junto conosco, mas os momentos difíceis também é importante a gente entender que isso faz parte do jogo, que é um jogo de oposição, que os adversários são competentes também. Então, eu queria deixar esse pedido, mais uma vez, de ajuda, para que a gente possa contar com o apoio deles, que eles são realmente um jogador a mais para nós, fazer valer o valor, o mando de campo é fundamental. A gente precisa disso, eu já tinha falado anteriormente. Então, fez muita falta um ponto, dois, três pontos do jogo contra o Londrina. A gente espera realmente poder contar com esses pontos, mas para que a gente possa conseguir esses pontos, o apoio do torcedor é fundamental e a gente tem essa expectativa, essa esperança de poder contar com eles. Obrigado, professor. Valeu.